Reflete toda a nossa vida Ainda há uma nova vida A um gato que já gastou sete Ninguém vê a luz do túnel Sem guardar a cor do mar A cor azul O céu do mundo Uma luz para nos salvar Não importa sol ou sombra Não importa o preto e branco E os meus sonhos são as cores Todas juntas numa só A cor azul O céu do mundo Uma luz para nos salvar A cor azul Vai nos salvar Vai nos guiar A cor ilumina A cor azul 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 O que é isso?